A equipe do programa foi até o meio rural de Porto Alegre para responder dúvidas de um telespectador sobre o cultivo da pimenta. E se tem dúvidas, a Emater Responde. O Emater Responde de hoje veio até a Granja Lia, na zona rural de Porto Alegre, para responder a carta do nosso telespectador Renato Montanha, ele que reside no bairro Belém Velho, também na zona rural de Porto Alegre. Quem vai responder a carta do Renato, que tem dúvidas sobre o cultivo da pimenta e também sobre uma receita que ele poderia executar facilmente com a pimenta vermelha, é o técnico da Emater, Luiz Paulo Vieira Ramos. É contigo, Luiz. Bom, Renato, a dica sobre o cultivo da pimenta, que a gente pode te dar rapidamente, embora seja uma planta difundida nacionalmente, do Rio Grande do Sul até o Norte, ela é consumida e quase todas as propriedades rurais têm pimenta como um consumo próprio, ela precisa de solos bem drenados, o espaçamento entre um metro e um metro e meio, e saber que tem muitas variedades de pimentas, né? Biquinho, malagueta, dedo de moça, chapéu de fralha, enfim, tem uma série de pimentas e elas variam, no período de maturação, inclusive na ardência, tem umas mais fortes, umas menos fortes. As questões relacionadas ao manejo, tem que saber que a quantia de pimenta que se planta tem que ter o cuidado de já ter um comércio preparado para isso, né? Se for comercialização, o foco, porque ela é difícil de colheita, então é totalmente manual, precisa de uma porte grande de mão de obra. E a rotação de cultura, onde se planta pimenta não se deve plantar outra solanácea, onde se planta outra solanácea não se deve plantar pimenta, né? São plantas da mesma família que costumam acumular doenças no sol. Então, fazer rotação com outras plantas, evitar lavouras onde foram plantados tomate, pimentão, berinjela, que são da mesma família. Bom, a adubação da pimenta pode ser uma adubação orgânica, né? Ela se dá bem em solos de adubação mediana, não podem ser muito fortes, que aumenta com um teor alto de nitrogênio, que aumenta a incidência de doenças e pragas, né? E a irrigação, após o florescimento, não pode faltar água. E o encharcamento também traz benefícios ao futuro.